Então, oficialmente, boa noite a todos, estamos de novo, mais uma vez com o nosso grupo de estudos, hoje é a Zufi, e hoje recebendo a Isabela, Isabela Kaiser Menegaldo, que vem nos prestigiar aqui com a sua experiência, e desde já te agradeço muitíssimo, Isabela, e desde já, deixando assim, acenando que as portas estão sempre abertas na universidade, e o nosso grupo de estudos vai sempre te receber de braços abertos, sempre que você tiver uma oportunidade, viu? Então, eu vou passar a palavra à Karina, para que ela faça um breve resumo da sua experiência, da sua trajetória profissional, antes que você comece a sua apresentação. Muito obrigado, e uma ótima palestra. Bem, boa noite a todos, boa noite Isabela, obrigada por estar presente. A Isabela é médica veterinária formada pela USP em 2017, e fez graduação sanduíche na University of Adelaide, na Austrália, realizou estágio com acupuntura e com ecologia, reprodução e genética de cervídeos na Unesp, também fez estágio no Hospital Veterinário do Parque Wildlife Safari, nos Estados Unidos, no Hospital Veterinário do Zoológico Adelaide Zoo, na Austrália, e na clínica Scottsdale Veterinary Services, com pequenos e grandes animais, também na Austrália. Fez estágio também no Parque African Safari, no México, além de ter feito estágio e trabalhado como médica veterinária no Centro de Reabilitação Animal Planet Vet, em Campinas, São Paulo. É ozônio-terapeuta pelo Instituto Brasileiro de Ozônio e Suas Aplicações e pelo Instituto Bioéticos, pós-graduando em acupuntura veterinária pelo Instituto Bioéticos, trabalhou com reabilitação de animais marinhos no projeto de monitoramento de praias na região dos lagos, e atualmente trabalha com reabilitação e medicina integrativa de animais domésticos e silvestres em Campinas e região. Possuindo trabalhos apresentados no International Association for Aquatic Animal Medicine Meeting and Conference e no segundo encontro científico internacional de ozonioterapia, envolvendo a ozonioterapia em tartaruga verde, atobá, tartaruga de pente e ceriema. Muito obrigada, Isabela, e pode dar início a sua palestra. Tá. Bom, primeiro de tudo, agradecer muito, né, pelo convite de vocês, ao Géia Zuf, a Karina por ter entrado em contato comigo, o professor Sávio, e a todos aqui presentes. Obrigada mesmo, espero que vocês consigam aproveitar bastante a palestra, e qualquer dúvida também, é só ir perguntando e a gente vai conversando, tá bom? Tá aparecendo bem? Tá sim, certinho. Perfeito, então, então vamos dar início. Hoje o intuito, então, realmente é mostrar um pouquinho, né, da experiência que eu tive quando eu trabalhei no projeto de monitoramento de praias, como vocês comentaram, sobre os trabalhos da ozonioterapia que a gente desenvolveu lá. Então, só pra organizar, né, eu vou falar então um pouquinho da medicina integrativa, o que é a ozonioterapia, os seus mecanismos de ação e os efeitos biológicos do ozônio, quais são as vias de aplicação mais utilizadas, as indicações principalmente nos animais marinhos, e também depois os casos clínicos. Então, a ozonioterapia, ela entra, na verdade, como uma das vertentes da medicina veterinária integrativa, que hoje vem sendo muito falado, né, por ser uma medicina que realmente integra, né, a gente já deixou de viver aquela coisa da medicina convencional, que é só os medicamentos alopáticos, né, hoje em dia todas aquelas medicinas que eram consideradas alternativas há um tempo atrás, hoje entra como integrativa, né, que é essa ideia da gente integrar vários tratamentos pra propiciar o melhor tratamento conjunto pro animal, né, Então, isso envolve a medicina convencional, a medicina quântica, dietoterapia, homeopatia, acupuntura veterinária, aromaterapia, cromoterapia, que vem crescendo bastante também, as questões mais energéticas, né, de reiki, de tetahealing, e a ozonioterapia, que a gente vai conversar um pouquinho melhor hoje. Então, o que que é, né, a chamada ozonioterapia? Nada mais é do que uma terapia que utiliza uma mistura de gás ozônio com oxigênio, e como isso se forma, né, o ozônio na natureza, ele é formado pelos raios, né, que nem a gente consegue ver na camada de ozônio, né, é o mesmo ozônio. Então, ele é formado tanto na natureza, quanto em geradores, né, iguais aos que a gente trabalha na medicina, e também no nosso próprio organismo. Nós, internamente, produzimos ozônio, né, por isso que é até interessante lembrar que a gente nunca vai ter uma reação adversa com ozônio, claro, trabalhando nas concentrações corretas, porque é algo natural, né, que o nosso corpo mesmo produz. Então, o ozônio nada mais é do que duas, três moléculas de oxigênio. Então, você tem o oxigênio que, através de uma descarga elétrica, se transforma em ozônio. E aí, nessa terapia, a gente trabalha com essa mistura dos dois gases, em torno de 95% de oxigênio e apenas 5% de ozônio, pra promover os efeitos biológicos do ozônio. É um gás incolor, com um odor bem característico, quem já sentiu sabe que é um cheiro bem forte, até a maioria das pessoas não gostam. E, resumindo, né, é uma super oxigênio-terapia. Então, você tem um efeito potencializado do oxigênio, que é a molécula da vida, né, a molécula que faz a gente sobreviver. Com isso, você tem uma melhora do sistema, do organismo como um todo, né, uma melhora do metabolismo geral. Só resumindo também os mecanismos de ação, porque são bem complexos, são bem extensos, são vários mecanismos de ação de acordo com a via de aplicação e tudo mais, mas, resumindo, o ozônio, assim que ele se conecta, né, assim que ele entra em contato com o nosso organismo, com o plasma, ou com os múltiplos substratos que nós temos no organismo, ele reage imediatamente formando subprodutos, que são o superóxido, o O2-singler, os lipoperóxidos, e, principalmente, o que vai ser o maior responsável pelos efeitos biológicos do ozônio, o peróxido de hidrogênio. E tem esse efeito vacina-like, que a gente chama, né, quando você dá a vacina, você tá dando o antígeno pro próprio corpo produzir os anticorpos, né, então o próprio corpo responder a esse estímulo que tá atenuado. Então o ozônio, ele vai agir da mesma forma, ele é um oxidante, assim como seus subprodutos, só que a gente trabalha com concentrações baixas, quando aplicadas internamente, justamente pra provocar um estímulo oxidativo agudo e controlado, fazendo com que ele estimule o nosso organismo a produzir as enzimas antioxidantes endógenas. Com isso, você vai melhorando o sistema antioxidante, né? Eu vou falar um pouquinho agora dos efeitos biológicos, que, como eu já falei, regula o sistema antioxidante através desse efeito vacina-like. E é um tratamento gradual, né? Você vai estimulando cada vez mais o organismo a responder às doenças, às enfermidades, e melhorando o metabolismo celular como um todo. Além disso, ele tem essa função de modular o sistema imunológico, através da ativação dos leucócitos, né, da produção de intérfilos, ativação leucocitária, melhorando e regulando esse sistema. Então é muito utilizado em enfermidades, né, onde o animal tá debilitado, imunodeficiente, nos problemas de pele. Ele também tem um ótimo efeito sobre o metabolismo das hemácias. Então ele faz com que as hemácias fiquem mais potentes, né? Elas conseguem encarrear melhor o oxigênio e oferecer esse oxigênio para os tecidos. Além de que ele causa uma deformidade controlada na hemácia, fazendo com que ela fique mais fininha. Com isso, ela consegue passar pelos capilares mais finos, né, atingindo mais os tecidos, melhorando a perfusão e a oxigenação tessidual. O efeito analgésico e anti-inflamatório também, que são geralmente bem imediatos, né, por trabalhar tanto nas questões de opioide, quanto na cascata inflamatória, ele vai regulando todo o sistema, o fator nuclear Kappa beta, regulando toda essa parte inflamatória do organismo. Tem um ótimo efeito antimicrobiano também, e isso é muito interessante, porque ao contrário dos antibióticos convencionais, ele não causa resistência bacteriana. Por quê? Porque ele causa oxidação direta do micro-organismo. Então ele vai atuar ali na membrana bacteriana, no capsídeo viral, em várias camadas, né, desde a camada mais externa do organismo, até mesmo lá no ácido nucleico, causando a destruição, quando a gente trabalha com concentrações mais altas. Então isso é muito interessante, isso é muito legal, em casos em que tem uma resistência bacteriana, né, em casos de processos infecciosos. E um efeito cicatrizante regenerativo também bem interessante, por estimular a produção de fibroblastos, né, modular toda essa parte de regeneração. Aí entrando nas vias de aplicação, isso vai depender muito do porquê a gente está utilizando o ozônio e qual a condição desse paciente, né. Então, para cada via, a gente vai escolher uma concentração, um volume, e isso que é o mais importante da ozonioterapia. Não é nem, ah, qual a dose que eu vou usar, e sim qual a concentração, qual a via de aplicação. Por exemplo, nós temos as vias locais, né, que é injeção intramuscular, subcutânea do gás direto, intra-hiperarticular em processos degenerativos, inflamatórios, assim como paravertebral, muitas vezes em hérnia de disco, a gente consegue ajudar a descomprimir esse disco. Pode ser intravaginal, intravesical também, processos inflamatórios e infecciosos. O bagging e o cupping, que eu vou mostrar mais para frente, é bem utilizado em processos infecciosos externos e feridas. O soro e a água ozonizada, a mesma coisa. O óleo ozonizado também, vou mostrar muitos casos para vocês. Colírio ozonizado, que é feito com soro fisiológico e o óleo ozonizado com a mesma função, também tem alguns casos. E até mesmo para otite, né, quando a gente trabalha nessa questão otológica. E as vias sistêmicas, né, que é a insufação retal, a fluidoterapia ozonizada e a auto-hemoterapia, também vou mostrar tudo para vocês. E a intraperitoneal, intracelomática, tudo isso quando a gente quer realmente uma ação mais sistêmica do organismo, causando todos aqueles efeitos biológicos que eu falei para vocês. E quais as indicações, então, né? Dores, em geral. O ozônio, ele tem uma ação muito legal analgésica e anti-inflamatória, por isso, qualquer dor que o animal tiver, você pode entrar como coadjuvante para analgesia. Enfermidades inflamatórias imunomediadas, infecciosas sem a resistência bacteriana. Em enfermidades isquêmicas, justamente por aumentar a perfusão e oxigenação tessidual. Em doenças degenerativas. É até interessante falar que o ozônio tem sido utilizado, não só aqui no Brasil, mas na Itália, em vários outros países, para o COVID, justamente por aumentar a oxigenação, melhorando ali o quadro pulmonar, além de diminuir a agregação plaquetária. Com isso, ele previne a formação daqueles trombos, né? Que acabam causando complicações no quadro pulmonar dos pacientes de COVID. Então, só uma curiosidade. Além de melhorar o sistema imune, né? E nas neoplasias também, direta e indiretamente. Porque diretamente, quando a gente trabalha com concentrações bem altas, aplicando diretamente no tumor, com isso você acaba agredindo e oxidando as células, oxidando os ácidos nucleicos, destruindo, então, aquele tumor. Com isso, você consegue uma regressão para não necessariamente regredir totalmente, dependendo do tamanho, mas você consegue diminuir uma margem cirúrgica para posteriormente tirar, né? E indiretamente também com as vias sistêmicas, por tudo aquilo que eu já falei, né? Melhorar o sistema antioxidante, sistema imune, oxigenação. Então, entra tanto como meio alternativo e principalmente como forma complementar para quimioterapia e para radioterapia. As feridas infeccionadas e de difícil cicatrização, porque realmente tem uma ação antimicrobiana e cicatrizante muito legal. E até em quadros de intoxicações também, como seja alimentar ou por picada de cobre, aracnídeos, porque o rosônio, aquele aldoicinglet que eu comentei para vocês, ele se liga nos metabólitos e nas toxinas, fazendo com que eles se tornem substâncias inertes e mais facilmente metabolizadas e excretadas pelo organismo. Então, é bem interessante. E eu coloquei esse estresse oxidativo porque, querendo ou não, toda doença tem um grau de estresse oxidativo, né? Então, a variedade de opções de enfermidades que você tem para tratar com o zônio é bem alta, de forma complementar, né? E nos animais marinos, né? Nas tartarugas, a gente tem muitos traumas por embarcação, seja em carapaça, seja em pele. Então, com isso, a gente pode trabalhar nessa parte da desinfecção e cicatrização, as lesões causadas por rede de pesca também ou por predação. Um quadro de impactação por lixo, que eu vou mostrar um para vocês, super interessante. Em casos de afogamento, justamente por melhorar a oxigenação tessidual do pulmão, né? Melhorar toda a oxigenação, na verdade, do organismo, minimizando os efeitos do afogamento. Em doenças infecciosas e parasitárias e na fibropapilomatose também por aumentar o sistema imune, né? E nas aves também, da mesma forma, os diversos tipos de traumas, as lesões causadas por linha de pipa, por predação. Nos quadros de pododermatite tem sido bem utilizado também, muitas vezes em conjunto com a laser terapia. Em quadros de doenças, imunossupressão, afogamento da mesma forma que nas tartarugas e nas doenças infecciosas. Eu vou começar, então, falando agora dos casos clínicos, sobre a cicatrização de feridas. Tem bastante casos aqui para mostrar para vocês. Eu vou começar por um que foi até aquele trabalho que a Karina comentou, né? Que eu apresentei ano passado na África do Sul, que foi bem interessante porque foi o primeiro relato de ozonioterapia em tartarugas marinhas. e muita gente que estava lá no congresso, pessoas muito boas, assim, da área de medicina de animais aquáticos, nunca nem tinham ouvido falar do ozônio. Então, poder mostrar para eles, poder mostrar para pessoas de diversos países, né, sobre a importância dessa terapia de forma coadjuvante na medicina de animais aquáticos também é muito válida. Então, foi legal para abrir mais a cabeça de outros profissionais também. Então, eu mantive os slides, né, só para mostrar mesmo. Esse aqui, então, foi os efeitos do óleo de girassol ozonizado no tratamento de feridas, né, lesões de pele em uma tartaruga verde. Bom, uma breve introduzida, né, que o óleo ozonizado, ele tem esse efeito antimicrobiano e cicatrizante, e que tem sido muito utilizado tanto em humanos quanto em animais, né, tem até muitos estudos já demonstrando, em pé diabéticos, em humanos, em diversas doenças de pele, em animais, por exemplo, né, infestação por carrapato, lesões de pele porquinha da índio, dermatomicose em ratos, porque ele é um ótimo antifúngico também. E, como eu tinha comentado, né, nunca tinha tido um trabalho com tartarugas marinhas. Então, esse foi o pioneiro aí, espero que seja o primeiro de muitos, né. Bom, essa tartaruga, então, gente, ela chegou pra gente com um anzol preso no esôfago, né, aqui dá pra ver a linha de nylon que tava pra fora, lesões na nadadeira, e um fibropapiloma bem grande aqui na região ventral da nadadeira esquerda. Então, nós entramos com com tratamento de suporte, antibiótico, anti-inflamatório, limpeza das lesões, fluidoterapia, e fizemos também a cirurgia aqui pra remoção do anzol, né, pelo acesso lateral do pescoço, sobre a sedação, e também aproveitamos pra tirar o fibropapiloma. E aí, depois disso, ela foi mantida na água salgada, normal. Só que aí o que acontece, né, as tartarugas, elas têm, por serem répteis, né, e principalmente por ficar na água também, muitas vezes acaba acontecendo a deicência dos pontos, é bem comum. E nesse caso, aconteceu com ela. Então, depois de quatro dias, né, olha a ferida que acabou formando depois que teve a deicência do ponto. Então, com isso, nós entramos, né, com o debridamento e com a limpeza manual da lesão e a aplicação do óleo de girassol zonizado em todas as lesões. a cada dois dias. Aqui, na evolução, a gente pode ver que, no início, não teve uma evolução tão boa, porque esse tecido caseoso aqui, né, que nada mais é do que o pus deles, que são mais consistentes, ele fica muito aderido na pele, né, no tecido. E aí era difícil limpar, era difícil o óleo chegar em contato com a lesão, né. Aí depois até começamos, assim que a gente começava a tirar melhor esse tecido, aqui a gente já consegue ver, né, uma melhora na ferida, no início de retração, uma melhora na vascularização. Mas mesmo assim, aí eu falei, ah, acho que ainda dá pra melhorar, né, não tava muito satisfeita, porque eu sabia do potencial do óleo zonizado. Então a gente decidiu mudar, né, a gente estipulou um novo protocolo de zonoterapia, onde nós cedamos, cedamos não, né, nós fizemos anestesia local ao redor das lesões pra realmente conseguir debridar tudo, tirar todo, todo, todo o tecido caseoso que tava ali aderido. Aí depois disso, nós deixamos a tartaruga três dias fora da água, isso porque ela tava com um bom escorco corporal, ela tava super ativa, tava super bem. E durante esses três dias fora da água, nós aplicamos o óleo zonizado três vezes por dia. E aí olha o resultado depois desses três dias, né. Aqui foi quando nós debridamos tudo, e olha já o aspecto da lesão que ficou, né, como tá uma ferida muito mais seca, muito mais cicatrizada, já com o início de epitelização, tecido de granulação. Então, assim, foi uma melhora muito gritante, né, comparado com o que tava acontecendo antes. E isso foi muito interessante pra gente estipular pras outras tartarugas, né, esse protocolo de deixar um tempo fora da água. Aqui as lesões da nadadeira, por exemplo, isso aqui já tava melhorando, né, mas olha como tá, tá bem melhor, né, depois desses três dias de óleo zonizado direto. Aqui também a lesão de fibropapiloma e da rede de pesca, depois de cinco semanas. E olha aqui como já tá bem mais retraído, né, o tecido bem mais vivo, mais bonito, né, mais limpo mesmo. Então foi um resultado bem interessante. Com isso, já que a tartaruga tava super bem e o tratamento tava dando certo, nós estipulamos, então, o óleo zonizado a cada dois dias, sendo que depois da aplicação a gente deixava a tartaruga duas horas no seco, né, e depois voltava ela pra água. E aí, com isso, duas semanas depois, nós conseguimos soltá-la, né, então ela voltou pro oceano, que é o lugar dela. Bom, isso foi só uma discussão, né, que não teve nenhum efeito colateral do uso do óleo e que esse novo protocolo realmente foi muito mais significativo, principalmente em répteis, né, que tem um metabolismo muito lento, muito mais lento do que aves e mamíferos. Então, você lançar a mão, né, de tratamentos de baixo custo, que é o ozono, e com alta efetividade, nossa, é uma maravilha, né, principalmente em centros de reabilitação, quando a gente sabe que os recursos financeiros muitas vezes são restritos, né, são limitantes. Então, assim como outros estudos, nós vimos um bom resultado aí nas tartarugas marinhas também. Aqui é outra técnica do bagging. Essa foi a mesma tartaruga, inclusive, mas eu não comentei porque a gente chegou a fazer uma vez nela só. Isso porque... Opa, perdão. Isso porque ela era muito agitada, ela era muito forte, então ficar ali com ela 20 minutos, meia hora no saco, era muita coisa pra ela, mas em outros animais a gente chegou a realizar também com bom sucesso. O bagging nada mais é do que colocar, né, o membro afetado, na região afetada, num saco plástico, onde a gente liga o gás direto aqui na mangueira pra criar um microambiente de ozônio. Com isso, ele consegue atuar ali na ferida, tanto causando desinfecção quanto cicatrização. Outra técnica também é a aplicação do gás perilesional, né, essa foi outra tartaruga que chegou com lesões de rede de pesca, onde a gente fez a mesma coisa, né, limpou, debridou, e aí fazia essa aplicação aqui do gás perilesional, subcutâneo mesmo, e depois o óleo zonizado. Então, olha, depois de quatro dias, né, como a gente já tem um tecido muito melhor do que aquele tecido aqui, dá pra comparar, ó, né, bem vivo, e aqui também já começa a formar um tecido epitelial, é uma maravilha essas aplicações. Olha aqui, né, no primeiro dia, essa é outra, tá, pra vocês terem noção de quando as tartarugas chegam com lesão de rede de pesca. No primeiro dia, antes de debridar, que eles formam mesmo, né, esse tecido caseoso bem espesso, aqui debridamos completamente, e aqui depois de três dias, olha, né, a diferença, olha que linda que tá essa ferida. E aqui depois de 28 dias, também já com início de reptilização aqui nas bordas. Aqui a mesma tartaruga, mas na parte dorsal da lesão, no dia zero, após três dias, e aqui já totalmente reptilizado, né, nas bordas, faltando só uma pina camada pra fechar. Esse aqui foi um caso bem interessante, que apesar da tartaruga ter morrido depois por outros problemas, né, ela tava extremamente caquética, não comia, tava bem mal mesmo. Mas nessa questão da ferida, ela chegou com predação nos dois membros posteriores, tava, assim, bem parecida as lesões, né. E aí nós utilizamos dois dias de óleo usunizado no membro direito e dois dias de vetagloss no membro esquerdo pra realmente comparar, né, porque até então a gente utilizava o vetagloss antes do óleo. E aí olha a diferença, né, dois dias. Olha como aqui já forma um tecido de granulação muito mais bonito, né, e mais vivo mesmo aqui, enquanto isso tá ainda com, né, com esse sangue meio pisado, ainda tá com aspecto feio de necrose. Então, a partir disso, nossa, nós passamos a utilizar realmente só o óleo ozonizado, que os resultados, assim, foram realmente muito mais surpreendentes, né. Esse é outro caso de lesão em pele também, onde aqui nós tínhamos uma lesão pontiforme bem profunda na região dorsal do pescoço, e que depois de dois meses, aqui é no mesmo dia, mas aqui antes de debridar, e aqui depois de debridar, né. Olha como já tá bem mais fechado. E dois meses é um período bom, né, pra répteis. E não só pele, né, fraturas de carapaça também. Então, muitas tartarugas chegam com essa, com esse trauma de embarcação, né, porque as lanchas, as embarcações acabam ultrapassando o limite de velocidade, muitas vezes, onde não é permitido, né, e as hélices acabam pegando na carapaça, no crânio. Esse é um dos casos onde nós limpamos e tratamos com óleo ozonizado também. Aí, depois de um mês, né, como já tava um tecido bem mais vivo, e aqui, esse tecido rosado, né, e mais escuro aqui, é tudo tecido de cicatrização, tecido de granulação da carapaça, depois de dois meses. Esse, esse é um caso muito legal que eu fiquei bem, bem surpresa. Também, embarcação por, por hélice, né, por trauma. Aqui, essas duas fotos de cima, no primeiro dia que a tartaruga chegou, aqui antes de limpar e aqui depois de limpar, essas lesões, esses buracos aqui, né, que vocês estão vendo, estavam muito profundos, muito profundos mesmo. A gente colocava a pinça com a gás ali pra limpar, ultrapassava a parte da pinça ali que prende mesmo, né, tava muito profundo. Essas duas aqui tinham conexão uma com a outra, chegava até a gente encostar aqui, né, na coluna vertebral. E aí, daqui depois de três meses, olha como já fechou legal, isso limpando, né, todos os dias, lavando com o sorozonizado, que também tem uma ação antimicrobiana bem interessante por remover o biofilme bacteriano da lesão, além do efeito cicatrizante também igual o óleo zonizado. Então, aqui ainda não tava completamente fechado, mas já tinha melhorado muito, e depois de cinco meses, a ferida completamente cicatrizada, né. claro, ainda faltava o período daquela reptilização, apesar de não voltar exatamente como o tecido original, mas já tava completamente fechado. Muito legal esse caso, fiquei bem contente. E aí, outro caso também de trauma, né, às vezes a tartaruga chega assim, repleta de epibiontes, e você fala, ah, tudo bem, né, só tá sujo. De repente, quando você vai limpar, olha a extensão dessa fratura, né, e aqui, assim, tava extremamente profundo também, conseguia colocar quase a palma inteira da mão por baixo. E essas fraturas são muito severas porque muitas vezes acabam acometendo os órgãos internos, né, os órgãos celomáticos, por isso que a gente tem que avaliar tudo isso também quando o animal chega, né, pra ver se é válido o tratamento, ou muitas vezes a gente tem que acabar fazendo eutanásia mesmo, mas muitos deles até acabam não resistindo, dependendo do grau da lesão. E aí, nesse caso, né, nós fizemos aqui o bagging, que eu já comentei com vocês, envolvendo toda a extensão da fratura. E uma coisa importante, né, que eu até esqueci de comentar no começo, a única via que é mais contraindicada, que não pode realmente ser utilizada, é a via inalatória, porque o ozônio é tóxico para os nossos pulmões, né, nós não temos uma capacidade boa antioxidante, com isso ele pode acabar colabando os alvéolos, os pulmonares, tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso na hora que for fazer o bagging, justamente pra ter certeza de que o ozônio não vai vir aqui pra narina, né, pro animal não respirar. e aí depois a lavagem também com o sorozonizado e olha a evolução, né, depois aqui de uma semana, tecido bem mais limpinho e depois de um mês também, aqui já estava bem mais fechado internamente e aqui com já a formação de tecido cicatricial, né, olha aqui que maravilha como já está muito mais fechadinho comparado com esse. E a mesma coisa para as aves, né, aqui eu não tenho muitas fotos da evolução por falta de costume mesmo, acabava focando mais nas tartarugas que são minhas paixões, mas claro que nas aves tem o mesmo efeito. Então aqui, por exemplo, é um caso que veio preso um anzol também, então nós limpamos bastante, tratamos com óleo ozônizado, teve uma melhora bem significativa. Aqui nos quase, nos quadros também de lesão em pata, né, nas pododermatites que nem eu falei para vocês, aí no quadro de pododermatite dá para a gente fazer o bagging, dá para fazer aplicação local, dá para aplicar o óleo ozônizado, são várias maneiras que acabam ajudando. Nas aves também mais costeiras, né, os atobás, as fragatas, as fragatas chegam com muita lesão de linha de pipa, mas muita mesmo, ali na região, aí na região, né, do Rio de Janeiro, com certeza vocês já devem ter visto, né, elas chegam com lesões assim bem severas, iguais a essas aqui embaixo, é que aqui já está fechado, que chega a romper tendão, chega a romper todas as estruturas ali, muitas vezes comprometendo completamente o voar da ave, né, então, é um assunto bem complicado, mas só para falar aqui das lesões, que nos casos que a gente conseguia fazer a cirurgia reconstrutiva, né, nós utilizávamos o óleo usanizado para acelerar o processo cicatricial. Essa aqui foi um caso bem interessante que eu não consegui achar as fotos dela, porque foi uma das primeiras aves que eu tratei com óleo, aí não tinha, né, esse clique de guardar as fotos, mas chegou com uma lesão bem extensa aqui na região lateral do peito, também estava bem profunda, e, nossa, foi muito rápido essa evolução com que essa ferida foi fechando, sabe, e muitas vezes, se o tecido assim está muito exposto, às vezes o óleo usanizado pode arder um pouquinho, mas nada que cause estresse, assim, no animal que ele não aguente, pode utilizar sem problema nenhum, e aqui no atobá também. Então, o quadro que eu queria falar de impactação por lixo para vocês foi até um trabalho que eu apresentei esse último fim de semana, no segundo encontro científico internacional de ozonoterapia, que a Karina até tinha comentado. Foi um congresso super interessante, onde diversos profissionais, tanto da área de medicina veterinária, quanto da área de medicina humana e da odontologia, apresentaram trabalhos, além de palestrantes bem renomados na área, mostrando todos os efeitos e diversas aplicações em várias espécies, então é um congresso bem interessante. Bom, mas falando do caso. Então, esse intitulado ozonoterapia como coadjuvante na reabilitação de tartaruga de pente da espécie Eretmocailes imbricata, com impactação por resíduos antropogênicos, que são resíduos humanos, né, lixo. Só um jeito mais bonito de falar. Bom, vou tentar passar de uma forma mais rápida também para ir controlando o tempo, mas foi uma tartaruga de pente que chegou, né, foi resgatada pelo projeto de monitoramento de praias e encaminhado lá para o centro de reabilitação de Araruama para nós. Ela foi resgatada em Búzios e estava bem prostrada com uma severa desidratação, os olhos, assim, extremamente ressecados, estava magra, com esses epibiontes, né, para algas e cracas na carapaça e quando a gente colocava ela na água ela apresentava flutuabilidade positiva, isso significa que ela não estava conseguindo afundar. Nos achados de exame físico e diagnóstico o hemograma apontou polistemia, hematócrito 65, que é muito alto, né, a média, assim, de hematócrito para as tartarugas marinhas varia de 25% a 35%, então olha como estava bem concentrado, né, e uma leucocitose também, mas considerando o quadro clínico de desidratação, né, nós chegamos à conclusão que realmente era uma hemoconcentração e no exame radiográfico a gente conseguiu ver uma elevada quantidade de conteúdo intestinal muito radiopaco, né, não sei se vocês conseguem ver aqui, todas essas bolotinhas, né, são conteúdo fecal, que geralmente a gente não consegue ver no exame radiográfico, e isso é muito sugestivo, né, de impactação por resíduos antropogênicos, que são as principais causas de impactação. E aí entramos com tratamento de suporte, fluidoterapia, vitamina, protetor hepático, antibiótico sistêmico, dieta líquida também, porque ela não se alimentava sozinha, inclusive com óleo mineral para ver se ajudava a lubrificar, né, isso durante 20 dias, e nesses 20 dias mesmo, com tudo isso, ela apresentava essa constipação, praticamente não defecou, o pouquinho que ela defecou eram algumas fezes líquidas, até que no dia 12 de maio, né, três semanas depois, ela defecou esse fio de nylon aqui, que vocês estão vendo na foto, comprovando que realmente, né, tinha resíduo antropogênico dentro dela. O hemograma já estava um pouquinho melhor, em torno de 48%, mas mesmo assim, nós vimos essa necessidade de manter a fluidoterapia, né, porque ela ainda estava desidratada, aqui no vidinho só para mostrar a usonização do soro, né, a tartaruga, aqui o aparelho de ozônio gerador, e aqui o soro ozonizando, a gente deixa por 5 a 7 minutos, num sistema fechado, e aí o novo protocolo foi esse, é fluidoterapia diária por 4 semanas, sendo que uma vez na semana a gente fazia o ringer lactato ozonizado, essa fluidoterapia ozonizada aqui, uma vez por semana. E além disso, entramos também com enema, com soro fisiológico normal, e mais óleo mineral 3 vezes por semana para ajudar na desimpactação. Aqui eu coloquei, opa, então, um vidinho da fluidoterapia só para mostrar mesmo, né, às vezes vocês nunca viram como é a fluidoterapia, uma tartaruga marinha, então o acesso venoso geralmente a gente pega aqui pelo pelo seio venoso dorsal, e é bem tranquilo, vai conferindo se está na veia, se não está, e aí o soro ozonizado desce como uma fluidoterapia normal mesmo. Bom, depois disso, no dia 4 de junho, né, então antes de completar até as 4 semanas, a tartaruga já apresentou essas fezes retidas na ampola fecal. Estava bem, bem, bem ressecada mesmo, quase um fecaloma mesmo, e contendo os resíduos antropogênicos, eram vários fragmentos de plástico, aqui, na foto não dá para ver muito bem, mas eles ficam meio entremeados assim nas fezes, né, e a mucosa cloacal estava bem inflamada, com o tecido caseoso bastante aderido, e aí quando a gente viu essa mucosa cloacal, nós substituímos o enema com soro fisiológico normal e com óleo mineral por soro ozonizado. Lembra que eu falei, né, que o soro ozonizado, ele tem essa função de remover o biofilme bacteriano, de causar, né, esse efeito anti-inflamatório, e o óleo de girassol ozonizado também. Na mesma função que ele tem para as feridas de pele e para a carapaça, ele atua ali na mucosa também. A gente fez isso a cada 48 horas, durante 10 dias, e já na primeira semana, ela conseguiu defecar, né, eliminando todas aquelas fezes que estavam ressecadas, que a gente tinha visto no raio-x, algumas ainda com resíduos antropogênicos, e a partir da segunda semana, as fezes já começaram para ficar normais, né, a mucosa já estava bem mais normocorada, e aqui não tinha mais aquele tecido casioso, então, o enema ali com soro ozonizado e a aplicação do óleo intracloacal foi bem importante para a melhora dessa mucosa. E no final de junho, né, ela já começou a comer voluntariamente, sozinha, peixes, camarões, apesar de estar ainda muito magra, né, então, durante bons meses, ela passou por um regime de engorda, e foi transferida para um tanque maior também para trabalhar aquela parte da flutuabilidade, já que ela não estava conseguindo afundar. Até que no dia 10 de setembro ela conseguiu, né, normalizar esse quadro da flutuabilidade, e dia 10 de dezembro, quando ela já atingiu um peso satisfatório, nós soltamos ela lá em Arraial do Cabo. Olha que linda. Aí ela foi que foi. Bom, além disso, o ozônio também é muito utilizado para ativação do sistema imune, né, como eu tinha comentado. Então, em praticamente todas as enfermidades, a gente pode acabar utilizando com essa função. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um quadro de fibropapilomatose, e, deixa eu ver o som aqui, essa é a auto-hemoterapia intermediária. Como que é, né? A auto-hemoterapia nada mais é do que você coletar o sangue e injetar novamente no próprio animal, seja ela por via endovenosa ou intramuscular, em outra região. Então, essa daí a gente fez a intermediária, onde você, metade da seringa do ozônio, antes de coletar o sangue e depois o ozônio, tira, né, o excesso do gás, mistura o sangue com o oxigênio, então, com o ozônio, então ele vai ficar um sangue mais oxigenado e com o efeito do ozônio, e injeta novamente na veia. A auto-hemoterapia maior é quando você coleta completamente, né, uma bolsa de sangue, igual a essa de transfusão mesmo, e ozoniza o sangue ali na bolsa e depois volta endovenoso também. Olha ali a Débora também, né? Débora tá aí vendo? Ela foi a nossa estagiária lá, acho que gostou bastante, né, e pode comentar até com vocês depois sobre toda essa experiência que ela vivenciou lá. Mas, enfim, e aí tem a auto-hemo menor, que acho que é o próximo, deixa eu ver, isso, e a auto-hemoterapia menor, onde a gente tira o sangue também, ozoniza da mesma forma na seringa e aplica intramuscular, né, em qualquer músculo do corpo. Então, essa questão da auto-hemoterapia por si só, ela já causa o aumento do sistema imune. Por quê? Porque você tá tirando o sangue e aplicando novamente. Então, o corpo, inicialmente, ele percebe, ele acha que é um, algo estranho, né? O que é isso que tá entrando aqui no organismo? Então, ele mobiliza todos os leucócitos, toda a função imune pra reagir quanto aquele possível corpo estranho, agente estranho, mas que, na verdade, é o próprio sangue. Então, quando ele vê, ele reconhece que tá tudo bem, mas ele já mobilizou todo o sistema imune pra essa defesa, né? Então, com isso, você tem um quadro de melhora do sistema imunológico. E aí, essa função da auto-hemoterapia menor, ela trabalha mais essa questão dos macrófagos, né, da resposta celular, ao passo que a hemoterapia intermediária e maior trabalha de forma mais sistêmica mesmo, mas principalmente também na resposta humoral. A farmacupuntura, também, só pra mostrar pra vocês, ela é a aplicação de fármacos, né, nos pontos de acupuntura. Então, aqui é só uns exemplos, né, aqui eu tô utilizando cobalzã, geralmente a gente utiliza B12 diluída, e tem a função de estimular por mais tempo os pontos de acupuntura, né, muitas vezes nos animais silvestres é ruim você colocar agulha e deixar lá por 15, 20 minutos, né, porque eles não param quietos, muitas vezes. Então, fazendo a farmacupuntura, a gente tem a mesma função da acupuntura, só que de uma forma menos estressante pro animal, né, inclusive a gente pode até utilizar a ozônio-puntura, que é onde ao invés de a gente aplicar um fármaco líquido, a gente aplica o ozônio nos pontos de acupuntura. E aí o volume, concentração, tudo certinho, né, nessas aplicações locais a gente trabalha com concentrações mais baixas pra não arder e pra não ser muito estressante pro animal e num volume pequeno também, né, o volume que comporte o tecido e a região anatômica do animal. A insuflação cloacal também, né, que nos animais domésticos é cães, gatos, mamíferos, é insuflação retal, né, mas que tem a mesma função, a gente introduz o gás ozônio mesmo, a mistura de ozônio e oxigênio na mucosa cloacal e essa mucosa vai absorver imediatamente o ozônio, com isso ela tem um efeito sistêmico. É muito utilizado pros casos de constipação, de colite, gastroenterite, mas também ela trabalha o organismo como um todo, né, então é uma via muito utilizada por ser prática também e ter uma alta eficácia em diversas enfermidades, né. Então aqui numa tartaruga é uma aplicação bem tranquila e também nas aves, né, no lado esquerdo é um atobá e no lado direito um pinguim também, onde a gente trabalha mais a questão da ativação do sistema imune, melhora do sistema celular, melhora das funções, né, dos diversos sistemas que nós temos nos quadros infecciosos, inflamatórios, imunossupressão e também aplicação perilesional para um efeito mais anti-inflamatório. Então, por exemplo, aqui o animal tinha uma lesão na região ventral do membro anterior esquerdo, um hematoma, né, por trauma que ele tinha sofrido e aí você consegue fazer essa aplicação subcutânea para causar um efeito anti-inflamatório e melhorar a circulação local ali também. E aqui, esse foi um caso muito legal também de um atobá que estava mancando, né, ele apresentava a caudicação do membro posterior direito e nós entramos até com anti-inflamatório, né, meloxicam, ele melhorou assim até que nos dois dias, mas aí quando eu comecei a aplicar o ozônio local, nossa, foi uma melhora absurda, assim, que pena que eu também não tenho vídeo para mostrar para vocês, né, coisa de duas aplicações, o animal já não estava mais claudicando. Claro, né, entra aí junto a ação do meloxicam com o ozônio, mas você vê que a resposta do ozônio foi bem interessante aí também. E as afecções oculares também. São diversas as utilidades, eu vou comentar primeiro sobre um outro caso que eu apresentei nesse simpósio que eu comentei agora, no fim de semana, que é sobre o uso do colir ozonizado para o tratamento de úlcera de córnea em Atobá, uma espécie sulaleucogaster, né. Também foi realizado lá no projeto de monitoramento de praias e o histórico foi o seguinte, né, um animal juvenil de vida livre, não tinha sexo determinado ainda por ser juvenil e que foi resgatado aí próximo, né, na praia de Itaipu em Niterói e levado lá para a gente no centro de reabilitação de Araruama. Ele estava até que bem assim, alerta, responsivo, ele estava com bom score corporal, presença de alguns ectoparasitas que é até que comum e os parâmetros fisiológicos assim, normais. Porém, no olho esquerdo ele apresentou essa opacidade corneal apesar dos reflexos estarem presentes. E nos exames complementares ele apresentou uma anemia discreta, uma leucopenia por linfopenia e as proteínas e viceemia até que estavam normais dentro dos padrões para a espécie. Aí nós realizamos o teste de floroceína nos dois olhos sendo que acusou a úlcera de córnea no olho esquerdo, né, aquele que estava mais opaco. Então vocês podem ver aqui, né, essa região afetada, corada pela floroceína indicando a úlcera de córnea. Eu dei uma resumida no resumo para não ficar muito extensa, mas só para mostrar a diferença, né, o tratamento a gente entrou com fluidoterapia vioral, vitamina, antibiótico sistêmico, doxiciclina e também para a úlcera de córnea a gente utilizou só o colirozonizado, não entramos com nenhum outro medicamento oftalmico. Então, olha os resultados, né, já que o colirozonizado tem o efeito do óleo zonizado, que é antimicrobiano, anti-inflamatório e cicatrizante. Então, depois de sete dias com aplicação duas vezes por dia, nós já tivemos uma redução aí bem interessante, né, essa região mais extensa que estava já cicatrizou e restando algumas lesões mais pontuais, né, aqui coradinhas. Então, com isso, nós estipulamos mais cinco dias da aplicação do colirozonizado, com isso já tinha terminado o antibiótico, tudo, o animal já estava super ativo, convivendo com outros animais no viveiro, apresentava bom apetite, boa impermeabilidade das penas, e aí depois de cinco dias mais, no décimo terceiro dia, no dia seguinte que finalizou o tratamento, nós realizamos de novo o teste dando negativo, né, então pode ver aí a recuperação completa, né, a cicatrização completa da córnea. Isso foi muito legal porque você, como eu tinha comentado, você ter um medicamento, uma terapia de tão baixo custo, o óleozonizado é barato, assim, ele dura muito, né, e a partir do momento que você tem um aparelho de ozonioterapia, que é o mais caro, você consegue utilizar direto na sua rotina, né, entrando como coadjuvante em vários tratamentos, e sai uma terapia barata, né, isso que é legal, nesses centros até de animais silvestres. E aí, com isso, com a cicatrização da úlcera de córnea completa, os hemogramas e o bioquímico ok, né, nós repetimos os exames e já tinha normalizado, e a impermeabilização positiva da ave, nós soltamos também, né, a gente soltava sempre lá na praia, próximo do centro de reabilitação. E aí eles vão que vão felizes da vida. Outro quadro também de afecção ocular, a gente não pegava tantos casos de infecção, né, mas por exemplo, as gaivotas, né, elas chegavam assim, nossa, mas eram muitas, a maioria das gaivotas chegavam com esse verme ocular, né, da espécie filoftalmos, até escrevi aqui, que eles acabam se aderindo, né, e se alimentando ali da conjuntiva. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso são vários, vários vermes. Aí nós realizávamos, realizávamos a remoção manual mesmo, com uma pinça, com muito cuidado, mas sempre ficavam aquelas lesões da inflamação mesmo, né, do animal ali, do verme, tá se alimentando. Então, muitas vezes, acabava irritando bastante o olho das gaivotas. Então, nós entrávamos também, coisa de dois, três dias do colir ozonizado, e já ficava super bom, né, daí já restaurava as microlesões e também já tinha um efeito anti-inflamatório. Elas respondiam super bem e nem precisava, né, de outros medicamentos tópicos, tobramicina, os anti-inflamatórios também. E outro caso legal também, que esse não é meu, né, mas foi apresentado no mesmo congresso que eu apresentei ano passado, só que em 2016, né, da medicina de animais aquáticos. Dois casos de golfinhos tratados também com lesões oculares. é um caso de 2014 que foi tratado com o cupping, e o cupping nada mais é do que é um copinho, esqueci de colocar uma foto aqui do cupping, mas tem a mesma função do bagging, só que de uma forma mais local, então é meio que como se fosse um copinho mesmo de vidro, que daí você consegue colocar só no olho, pra que o ozônio atua ali diretamente o gás na região afetada, no caso no olho. E aí, duas vezes por dia que eles fizeram esse tratamento também, teve a resolução total da úlcera, e um outro caso, 2015, eles utilizaram tanto o cupping quanto o colírio ozonizado, sendo que ao invés do soro fisiológico igual eu utilizo, eles utilizaram a água destilada ozonizada e não o óleo, né, e mesmo assim eles conseguiram também um efeito super legal, era um caso que tinha tanto úlcera de córnea quanto uma infecção local. Eles tinham tentado um tratamento antes, acho que por dois ou três meses, se não me engano, com os tratamentos convencionais, né, os antibióticos convencionais tópicos, e não estava respondendo muito bem. Aí, quando eles tentaram entrar com esse protocolo da ozonioterapia, eles conseguiram uma melhora muito legal do caso. Então, fica aí a curiosidade pra quem quiser ler melhor, né, tá aí o título, é um trabalho bem legal, e mostra que apesar de serem animais aquáticos, eles também têm essa resposta muito boa, né, da mesma forma que nós utilizamos em animais domésticos, em humanos, a gente consegue utilizar nesses animais aquáticos também, seja mamífero, seja réptil, seja ave, e eles respondem até mais rápido, sabe, que a gente, isso é muito interessante. E eu acredito que por hoje, nossa, eu acho que eu até falei meio rápido, né, sete e meia, eu fiquei preocupada em falar demais e não passar o tempo, mas pelo menos acho que eu consegui passar tudo pra vocês de uma forma, assim, o mais claro possível, claro, se qualquer pessoa tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, ficou alguma coisa meio, ah, não muito esclarecida, né, pode aproveitar pra me perguntar tanto agora ou se quiser entrar em contato comigo depois, também tá aí meu contato, meu e-mail, meu Instagram, tanto pessoal quanto profissional, né, até quem quiser pro WhatsApp, meu número fica aí à disposição também pra vocês. Mais uma vez, eu agradeço muito, não sei se ficou um pouco algo a desejar, vocês podem me falar também, até por conta do tempo e tô muito à disposição. Muito obrigada mesmo por poder participar, como eu comentei no começo, eu fiz parte também, né, do GEAS lá da minha faculdade, da USP de Pirassununga e era muito interessante, é muito importante manter esse grupo, ainda mais quando nós iniciamos lá, não tinha, né, não existia o GEAS ainda, não tinha absolutamente nada de Silvestres na faculdade, então, dar essa iniciativa, né, esse pontapé inicial é muito importante pra buscar informações que a gente não vê nas aulas convencionais, né, não sei se aí vocês têm as matérias de animais Silvestres, mas eu não tinha e eu vi o quanto esse grupo foi importante pra mim, tanto quando eu participava, quanto, quando eu iniciei mesmo, né, como presidente, tal, com outros colegas meus também que tinham interesse na área e ajudou muito, sabe, te abre portas pra estágios, né, você acaba fazendo mais contato com pessoas, você acaba pesquisando mais pra fazer apresentações, organiza curso, então, acredito que todos que participem aí já estão muito bem encaminhados, né, só de estar participando desse grupo e desejo tudo de melhor pra vocês que continue crescendo cada vez mais, eu vejo que é algo muito bem organizado, então vocês estão de parabéns, parabenizo todos vocês que fizeram isso tudo acontecer, ainda mais nessa questão da pandemia, né, de verdade, fiquei muito contente de estar aqui hoje com vocês, então é isso, gente, não vou estender muito, quem quiser, estou à disposição. Muito obrigada, Isabela, sua palestra foi ótima, obrigada pelas suas palavras também, é muito importante pra gente, o professor Sávio que começou o nosso grupo GEAS, né, também não existia nada, a gente só tem uma disciplina de animais selvagens no último período da faculdade, então, assim, as pessoas que querem seguir a área, né, a gente acaba sentindo um pouco de falta de conhecimento na área, né, de animais selvagens, então, o grupo vem um pouco pra acrescentar isso pras pessoas, e muito obrigada, é muito importante pra gente escutar isso também. Eu tenho algumas perguntas da Letícia aqui, aí eu queria aproveitar pra te fazer. Tá bom. Ela perguntou qual é mais ou menos a proporção de óbitos e solturas? A proporção de óbitos e solturas? Isso. Ah, isso varia bastante, mas, assim, infelizmente, o número de óbitos é maior do que as solturas, né, tanto em tartarugas quanto em aves, porque o que acontece? De forma geral, até mesmo em animais marinhos quanto em animais silvestres, né, quando a gente trabalha com animais de vida livre, é diferente de trabalhar com animais... Então, o tibre tem que amputar, tudo bem, né, ele vive super bem, com três patas e segue a vida feliz. Agora, um animal de vida livre, se você tem uma asa fraturada ou qualquer outra coisa que comprometa o comportamento natural dele ou a sobrevivência dele na natureza, você perde, né, o animal, ele não tem condição mais. Então, assim, os seus critérios de reabilitação ficam muito mais complicados, muito mais restritos. Então, por exemplo, naqueles casos de fratura muito extensa de carapaça com acometimento de órgãos celomáticos, quando você vê que o pulmão ali tá todo exposto, sabe, é deixar o animal morrer ali se você não intervém, né? Da mesma forma das fraturas de asa. Nós tentamos fazer várias cirurgias, mas o osso deles é extremamente fino, é um osso muito sensível. Então, por mais que nós tentássemos, os casos de sucesso eram a minoria, né? Então, infelizmente, você acaba tendo que fazer muita eutanásia nesses casos porque você não consegue devolver o animal desse jeito. E se falar, ah, mas não tenta ir pra um zoológico, né, ir pra uma instituição. Nossa, tentamos ir muito. Só que a quantidade de animais que chegam nesse estado é muito superior do que as instituições conseguem alocar, né? Além da burocracia também, que, nossa, não vou nem entrar em mérito, mas... Então, infelizmente, nós não temos, assim, tanta porcentagem de soltura quanto nós gostaríamos justamente por conta disso, né? E muitas vezes também os animais silvestres, eles... eles muitas vezes são presos na natureza, né? Então, eles têm que demonstrar fortaleza, né? Eles têm que demonstrar que estão bem o máximo possível. Então, pra eles realmente chegarem num quadro de debilitação, assim, de debilidade, pra você notar, né? Pra eles encalharem, é porque eles já estão muitas vezes há meses, né? Sofrendo daquela enfermidade ou... Então, com isso, você chega muitas vezes, pega um animal num quadro que já está extremamente avançado, né? Que acaba sendo irreversível. Então, tem esses poréns aí quando a gente trabalha com animais de vida livre. Mas, a gente tem que pensar que pelo menos alguns a gente consegue reabilitar, né? Então, enquanto a gente estiver fazendo essa diferença, é importante pra cada vida que a gente salva, né? Verdade, tem que eu dar razão. Ela também perguntou, geralmente os animais são levados ou vocês são chamados para resgatá-los? No projeto de monitoramento de praias, tem uma equipe de campo que faz o monitoramento das praias todos os dias. Então, nós não precisamos ir até lá, né? Geralmente, eles passam a manhã toda ou até a tarde verificando, aí, conforme eles encontram, eles resgatam e levam para as bases de reabilitação. Mas, se alguma pessoa normal, né, acaba, está ali na praia, encontrei um animal marinho, eles podem ligar, às vezes, para o guarda ambiental, para os bombeiros, e aí eles entram em contato com a gente e nós realizamos o resgaste também, né? Entendi. E ela perguntou também, que tipo de óleos poderiam ser usunizados? Olha, pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de azeite, teve um caso interessante até apresentado nesse último congresso, que usou o óleo de copaíba. Óleo de uva, também eu já vi usar, mas o mais comum acaba sendo o óleo de girassol mesmo, até pelo custo, né? Óleo de coco, pode ser também. O problema é mais que, gente, rapidinho, eu vou ter que mudar de lugar para colocar para carregar, antes que acabe a bateria. O problema do óleo, que não é problema, né? Nós que temos o equipamento medicinal, o equipamento medicinal não tem a capacidade suficiente de fazer os óleos ozonizados, né? Porque também tem que ter um índice de peróxido tudo certinho, bem regularizado para causar os efeitos necessários, né? Peraí. Pronto, desculpa. Então, essa é a única questão, que a gente acaba comprando, né? Mesmo que você tenha o aparelho medicinal, a gente acaba comprando dos produtores, né? Que tem os aparelhos, os geradores industriais. Mas também, para veterinário, sai muito mais em conta do que se você comprar numa farmácia normal. Então, esse é um ponto positivo. Entendi, obrigada. A Andrea falou, minha dúvida seria quanto ao uso do ozônio em infecções por bactérias multiresistentes. Qual que seria a ação? Eu acho que é. Pelo que eu entendi, é. Então, como eu tinha comentado, é muito benéfico, porque, na verdade, as bactérias multiresistentes, elas têm esse efeito, né, de reagir contra os antibióticos de maneira específica. Ao caso que no ozônio, não. Por atuar oxidando diretamente, né, as estruturas bacterianas, elas não conseguem desenvolver essa resistência contra o ozônio, que é uma ação mecânica mesmo, uma ação direta. é que eu não mostrei pra vocês, se vocês quiserem ver, tem tempo? Tem, né? Bastante tempo ainda? Tem, sim. É, não sei. Teve outro caso que eu apresentei da seriema, que fala justamente sobre essa questão bacteriana. Posso apresentar rapidinho pra vocês, porque a gente tem muito tempo? Pode. Aí você já consegue ter uma noção. Por mim, pode. A gente tá com bastante tempo ainda. É, então, no fim eu acabei falando meio rápido, né, gente? Perdão. Deixa eu só pegar aqui, então, pra abrir, aí eu já compartilho. Pronto. Pronto. Estão vendo? Tá abrindo aqui. Foi, só botar pra apresentar, então. Pronto. Ótimo. Então, esse é um caso da seriema, né, que a gente fez uma aplicação parilesional de soro fisiológico. ela foi resgatada também aqui na região de Campinas mesmo, na rua. Pode ver que ela tá bem jogada aqui, coitada, em decúbito lateral, tava extremamente prostrada. E foi agora em abril desse ano. Ela foi resgatada e encaminhada a uma clínica aqui de Campinas, especialista em animais silvestres. E além de prostrada, ela tava meio desidratada também, apesar, sim, dos parâmetros até que estarem dentro da espécie. mas ela apresentou uma fratura bilateral em tíbio tarso. Então, foi bem feia a fratura que eu vou mostrar pra vocês. No membro posterior esquerdo foi uma fratura fechada, mas multifocal e aqui no direito foi exposta, ó. E você vê que não é uma fratura muito recente, né, porque o tecido já tá bem necrosado, né, já tá meio seco. Então, era um caso meio complicado, assim. aqui as radiografias, né, pra demonstrar. No membro esquerdo aqui as fraturas multifocais e no membro direito também é uma fratura cominutiva, ó, com vários pedacinhos dos ossos, né, vários fragmentos. Aí também foi entrado com um tratamento de suporte de fluidoterapia, anti-inflamatório, analgésico e antibiótico. E aí eles limparam, né, aquela ferida, colocaram uma tala provisória e internaram, mantiveram o animal sob o aquecimento até eles se recuperarem um pouco a ponto de aguentar uma anestesia, né, com isso eles fizeram depois de quatro dias, depois de seis dias a cirurgia, onde foi colocado pino intramedular e fixador externo em ambos os membros. E aí no pós-operatório, além daquele protocolo de analgesia e antibiótico-terapia, eles entraram também com a leisioterapia de forma complementar. Só para citar mesmo, né, que não vem aqui ao caso, mas aí você pode utilizar as diferentes técnicas da laser-terapia para efeito antimicrobiano, para cicatrização da incisão cirúrgica e para a consolidação óssea e controle da dor também. Foi feita até uma radiografia de controle, né, onde dá para ver aqui todos os pinos, o fixador externo, e aí depois no dia 22 de maio eles retiraram os pinos e os fixadores. No membro posterior esquerdo a consolidação estava satisfatória, só que na hora de tirar do pino direito, eles tiraram e saiu junto uma secreção purulenta, né, então mostrando ali uma infecção local. Então essa secreção eles pegaram, enviaram para a cultura e antibiograma, sendo que deu o isolamento da bactéria e cólia, só que olha isso, resistente a todos os antibióticos acessados, todos, todos, todos. E aí você fala, né, e agora? O que a gente faz? Com isso pensamos, né, eu trabalho ali em parceria com eles, eles me ligaram e tal, falei, bom, vamos tentar um protocolo de ozonoterapia, porque até então eles estavam considerando fazer eutanásia, né, aquilo que eu falei, um animal de vida livre, a partir do momento que você não, né, não consegue reabilitar completamente, pode ser que ele não sobreviva na natureza. mas antes de fechar a decisão, eles realizaram hemograma e bioquímica e hemocultura para ver se essa infecção estava sistêmica ou se tinha uma infecção ali do local mesmo. O animal estava anêmico, deu um aumento discreto de AST e ácido úrico, só que na hemocultura deu negativo para crescimento de fungo e bactéria, então isso, falou, bom, então vamos tentar pelo menos, né. No dia 30 de junho, eles fizeram a amputação alta daquele membro que estava com a secreção purulenta, só que alguns dias depois a evolução não foi legal. Eles perceberam que estava, assim, com uma coloração bem enegrecida, é uma pena até que eles não tiveram foto para me mandar, mas falaram que estava totalmente enegrecida, com um odor bem fético, assim, de infecção mesmo, e inclusive com presença de secreção purulenta, então você via que a infecção local ainda estava ali presente. Então foi aí que a gente decidiu entrar com a ozonioterapia, já que tem todas aquelas funções que eu falei para vocês, antimicrobiana, revitalizante, cicatrizante, e aí a aplicação foi um pouco diferente. Nós ozonizamos o soro, igual foi feito lá na tartaruga, mas aí a aplicação foi perilesional, então a gente puxava 3 ml do soro ozonizado e aplicava ali no membro, no coto da amputação, ao redor da lesão. Todos os dias era aplicado 3 ml desse soro. E aqui, depois de 7 dias da aplicação, imagina que toda essa região aqui estava tudo enegrecida, e aqui, nessa parte que estava mais aberta, é de onde saía a secreção purulenta. Então, depois de 3 dias até, foi incrível, assim, que já não tinha mais o odor fétido, não tinha mais secreção purulenta, você via que em 3 dias a infecção já estava bem controlada. mas essa foto foi depois de 7 dias, onde você já vê até um clareamento aqui da pele, do tecido, mostrando até o início de revitalização, de um tecido que estava praticamente entrando em quadro de necrose. E olha que depois de 21 dias desse tratamento, a coloração já estava normal, a coloração bem rosada da pele, e tem até uma penugem aqui, que bonitinho, que antes não tinha, mostrando que realmente o tecido está vivo, está revitalizado. Início da retração da ferida também, que já estava com a crosta de cicatrização, e aí a questão mesmo era só terminar de cicatrizar essa úlcera, essa parte mais ulcerada. Mas então, assim, foi uma evolução muito boa, sabe? Nós mesmos ficamos impressionados, assim, de ver, foi muito legal, e por isso até que a gente decidiu relatar e apresentar no congresso, porque, só para finalizar, a ave, ela segue enquanto não terminou de fechar completamente, ela segue em reabilitação, e está vendo qual vai ser a destinação, né? Voltar para a natureza, ela já não consegue mais, mas o pessoal está vendo se consegue enviar para algum zoológico, alguma coisa assim, porque ela está bem. E a conclusão foi justamente isso, ver que nesses casos de infecção com alta resistência bacteriana, a usona terapia entra como um tratamento muito importante, e que reacende as esperanças, né? Nossa, para um animal que é celtenasiado, ter uma nova chance de poder viver, né? Ainda que sem uma perna, mas ok. É maravilhoso, né? Você poder dar uma nova chance para o animal. E, além de ser segura, uma técnica segura em aves, você pode utilizar em qualquer espécie, né? Então, fica aí a... Bom, acabou mesmo. Mas fica aí a importância, né? Da ozonoterapia nesses quadros de infecção com alta resistência bacteriana, justamente por oxidar os micro-organismos diretamente. Nossa, muito legal, um caso muito maneiro mesmo, porque você vê que se você se encontra sem saída, né? Na questão do antimicrobiano, né? Não necessariamente a gente precisa eutanasiar, né? Se tem como prover a vida para o animal, melhor ainda. É, então, no fim das contas, muitas vezes, o ozônio entra aí como uma terapia... Nossa, já tentei de tudo, não está dando certo, vamos tentar o ozônio. E aí, muitas vezes... É, muitas vezes o resultado é muito bom, né? Na maioria das vezes. Então, pô, por que não já iniciar o ozônio também como tratamento coadjuvante, sabe? Não precisa substituir, mas está ali fazendo o tratamento convencional, entra também com ozônio na terapia de forma complementar, sabe? Que os resultados já vão ser muito mais positivos. E é justamente essa ideia da medicina integrativa que a gente tenta implementar, né? Infelizmente, ainda tem muito preconceito quanto a essa terapia, né? O pessoal acha que é muito novo, apesar de já ser utilizada desde a Primeira Guerra Mundial, né? No tratamento de feridas dos soldados, mas que vem se consolidando mais atualmente, né? Mas em países assim, Itália, Rússia, Reino Unido, Cuba, eles já utilizam no sistema público de saúde humana, né? Para vocês terem noção. Então, quando as pessoas falam que não tem embasamento científico, na verdade, tem, tem muito. É só escrever lá no PubMed, ozonioterapia, ozontherapy, vocês vão ver a infinidade de trabalhos que tem, né? Então, é uma questão mais ainda de interesse, né? Aqui no Brasil, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é. Mas a coisa está caminhando bem. É muito também o interesse daquele investimento inicial, né? Porque o aparelho é caro e tudo, mas depois, quando você vê que dá para integrar nos diversos tratamentos, até para acelerar, né? A cicatrização ou a resposta do animal, ainda mais para animais selvagens, que às vezes tem uma certa pressa de ser reintroduzido na natureza ou ser encaminhado para algum lugar, eu acho muito interessante a gente começar a pensar como uma terapia integrativa, né? Que é associar a terapia tradicional. A Letícia, ela fez outra pergunta. É possível estagiar somente nos finais de semana? Aí onde você trabalha? Aqui comigo em Campinas? Isso. Ah, na verdade é que comigo eu não trabalho num lugar fixo, né? Eu estou atendendo como autônoma em domicílio, principalmente. Então, assim, se vocês quiserem vir e me acompanhar, é mais essa questão mesmo, que daí teria que ir comigo nos atendimentos, cada hora eu estou num campo. Mas os meus planos até é ingressar aí na parte de fisioterapia veterinária também, já estou mais ou menos encaminhada numa clínica aqui. Então, eu acho que daí seria mais interessante. A partir do momento que eu tiver um lugar mais fixo, aí já dá pra, né, ficar acompanhando melhor a rotina. Porque, por enquanto, como é em domicílio, né, muitas vezes as pessoas podem não gostar e tudo mais. Mas aí, fica meu contato, ou se você quiser, né, Letícia, deixar seu contato comigo, assim que eu tiver essa posição, vai ser dentro de alguns meses, eu entro em contato com você. Ah, muito legal. Ela agradeceu. Ah, maravilha, imagina. A Ana Carolina perguntou, essa ave vai conseguir ficar de pé com apenas um membro? Muitas vezes elas conseguem, sim. Porque, não sei se vocês já repararam, essas aves, geralmente, elas ficam até com uma bem levantada, assim, né, e conseguem se apoiar com uma só. a questão é que ela já está há um bom tempo em reabilitação, né, então, eu não sei se ela consegue desenvolver naturalmente, porque ela pode ser presa também, né, eu acho que a questão é principalmente essa, como que ela vai ali correr, né, de um possível predador só com uma patinha, então, acho que a questão é mais essa do que realmente ela conseguir se manter em pé, que isso ela consegue. Entendi. É, por isso que ela vai ser encaminhada possivelmente para algum zoológico, né, porque a reintrodução na vida livre talvez tornasse ela uma presa mais fácil, né, por favor. Isso, exatamente. Eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta minha. Karina. Diga. Então, antes de parabenizar a Isabela, eu ia fazer uma consideração ao final, Isabela, mas eu vou aproveitar agora mesmo, porque com relação a esses animais, particularmente a ave, a Isabela, com certeza, já deve ter observado, e alguns de vocês também, muitos animais conseguem, conseguem viver de verdade só com uma parte do mesmo posterior, né, às vezes um apoio, existem, quando cirurgicamente possível, a possibilidade de uma prótese, existe também a possibilidade de, o tamanho do, do que resta do membro, dá a ele uma condição de relativo apoio, então, na minha vida profissional, inclusive, inclusive, esse mês passado, agora, eu indo muito, enfim, a gente tem, tem visto animais, eu tenho, eu tenho acompanhado uma daivota, por exemplo, que ela não tem uma pata, ela, ela vive aqui perto na praia, que ela não tem uma pata, tem um toquinho, ela é mais lenta que os outros, certamente, quando aparecer um predador, ela vai ser, é a última voar, é a última, mas ela está sendo a chance de, dizer assim, a liberdade dela, viver é sempre um risco, mas, o que eu acho mais interessante, aproveitando já que eu peguei a palavra, Isabela, é, te parabenizar, assim, pelo, porque existem decisões que, que são muito individuais, a gente tem que respeitar nos profissionais médicos veterinários, colegas, né, e muitos deles, assim, têm a eutanásia como uma prática relativamente frequente, a nossa escola é quase que, é quase difícil contar nos dedos o animal que a gente desiste, sabe, o paciente, né, a gente luta com ele até enquanto houver vida, tem esperança, sabe, e a gente nunca se arrependeu disso, não, sabe, porque, porque a quantidade de, de, vamos dizer assim, de sucesso que a gente tem quando, eu falo, eu falo durante a carreira também, né, é muito positivo, né, porque você, você não desistir do seu paciente, isso eu gostei muito de você, sabe, você não desistir, é muito fácil, um colega, não, é o protocolo aqui, é a eutanásia, e assim, a primeira coisa é se colocar no lugar do outro, né, tipo assim, eu, eu, eu me vejo no lugar de alguns animais que eu vejo o colega, se eu fosse, se eu pudesse falar por ele, eu falava assim, me dá uma chance, sabe, olha, se você não fizer nada é capaz de eu salvar, sabe, me deixa. Deixa eu tentar, pelo menos, né. Então, assim, não é uma, não quero fazer uma, uma, uma crítica explícita, mas eu quero dizer que cada, cada profissional tem a sua liberdade para agir e decidir os parâmetros clínicos do seu paciente, né, mas existe uma postura que, que diferencia, né, que é essa, essa, essa questão da, de persistir, a palavra é essa, né, a gente persistir, persistir é muito importante para tudo, então, te parabenizo, não só pelos, pelas formas de tratar, mas pela forma de, de ver o paciente. Obrigada, fico contente mesmo, porque realmente eu, eu sentia isso até, né, de alguns colegas que você acaba trabalhando juntos, é, essa discrepância, né, muitas vezes o animal chegava, né, as fragatas com, com a lesão de linha de pipa, e é uma cirurgia complicada no sentido de, de sucesso, né, acho que de, sei lá, cem que a gente fez, três, a gente conseguiu reabilitar que realmente voltaram, né, a voar, é um número muito baixo, mas, mas deram certo, né? É, e o quanto vale uma vida, não é? não tem valor, né, se você tentar em cem, mas de cem você conseguir três, valeu a vida dos três, né? Exatamente, então, por que que você vai simplesmente, ah, a chance é muito pequena, não, vamos tentar, né, se não der, pô, fizemos de tudo, mas, e se der? Né, então, eu arrisco dizer que existe até uma certa, é uma hipótese minha, assim, de um certo antropocentrismo um pouco, um pouco exacerbado em algumas eventuais situações, porque na medicina humana não se opta pela eutanásia, né? É, se dá, né, e na medicina veterinária a gente tem, evidentemente, essa, essa opção, mas, francamente, eu acho que ela, ela só deve ser, ser tomada quando, quando realmente todas as possibilidades possíveis, imagináveis, só para não prolongar o sofrimento no animal, assim, mas essas, todas essas possibilidades exigem luta, né? Não é para você, né? É, não é para você jogar a toalha, assim, uma hora, outra, né? Sim, sim, infelizmente, a gente acaba vendo com bastante frequência, né, esse tipo de atitude, até mesmo de tutores, de pequenos animais, quanto de colegas mesmo, né, que às vezes, ah, isso vai dar muito trabalho, ah, animais de vida livre, principalmente. Eu acho que a gente não deve julgar, sabe, Isabel? Porque, assim, é o, é a escola do colega, então a gente respeita, é a formação clínica dele, a gente respeita, eu, eu até te cortei, assim, porque a gente está, está ao vivo aqui, e a gente, eu tenho certeza que você pensa igual a gente, né, você podia estar trabalhando aqui com a gente, você ia estar muito bem integrada, né? Mas, mas a gente, a gente evita comentar, na verdade, porque é o respeito ao outro, né? Mas o que eu faço, o meu comentário aqui, é a admiração com relação a uma conduta que a nossa escola e toda a nossa equipe, ela, ela tem intrinsecamente isso, de lutar até o fim, sabe? O quanto for possível, evidentemente, respeitando um limite do paciente. Sim, também fica a minha admiração, é muito bom saber também que vocês trabalham dessa forma, né? Porque, acho que quanto mais pessoas, né, tiverem, assim, essa vontade mesmo, essa conduta, de fazer o possível pelos animais, mais vida, a gente acaba salvando, né? Então, obrigada pelas palavras, também fica a minha admiração pelo grupo de vocês. e complementando, Isabel, esses, particularmente, os répteis, então, eu acho, eu falo como clínico, como, como um médico veterinário que, que todos conhecem a minha trajetória, como surpreende os quelônios, né, os testudines, de forma geral, né? Como eles têm uma resposta quando você pensa, muitas vezes, o animal está em um estado crítico, gravíssimo, e muitas, e ele retorna, né? Ele responde. Então, principalmente com o quelônio, a opção da eutanásia é uma opção que, no meu entendimento, ela precisa ser muito revista, sabe? Porque eles, eles sobrevivem as mais adversas condições de trauma e, claro, que pode existir alguma, alguma complicação ao longo do processo de recuperação, mas é surpreendente demais os quelônios, né? As tartarugas, em geral, né? Muito bem colocado, Sávio. Realmente, eu acho que, nesses, nesses dois anos que eu trabalhei com os animais marinhos, a única eutanásia que a gente fez de tartaruga foi um caso em que, ela chegou com um trauma bem severo de carapaça, passamos, assim, coisa de cinco, seis meses em reabilitação com ela, tratando das lesões, antibiótico, ela estava se recuperando bem, mas aí, em um certo momento, ela começou a apresentar na nadadeira inchada, aí, no que a gente foi fazer raio-x, tudo, diagnosticamos o osteomielite, fizemos cultura, tudo, bom, tentamos tratar com antibiótico, né? Pesquisamos tudo, não, não estava respondendo, a gente acabou fazendo a amputação dessa nadadeira, né? Porque até aí, tudo bem, né? Elas conseguem sobreviver com uma nadadeira só, inclusive, já até recebemos tartarugas que já vieram amputadas, né? E aí, bom, tudo bem, fizemos, estava indo tudo bem, e aí, depois de um tempo, a outra, começou a ficar inchada também, inflamada, fizemos raio-x, osteomielite também na outra. Aí, a gente fica sem opção, né? Por mais que tentamos o tratamento com antibiótico, ela não estava respondendo, e aí, é um caso que realmente não tem muito o que fazer, né? Mas foi a única, assim, de resto, nossa, tudo, pode ser, o trauma que for, realmente, elas surpreendem muito. Às vezes, chega com hematócto, assim, 5%, você fala, gente, como que esse animal está vivo? E eles ainda conseguem, né? Então, lesões, lesões de carapaça, como as que você mostrou, eu me senti, eu falei, nossa, que bacana, assim, eu vi uma identidade na forma do tratamento, porque, muitas vezes, lesões de carapaça, é possível que alguns colegas com perfuração, com traumas mais profundos, atingindo a cavidade celomática, eu posso optar pela, pela autarásia, né? E, e, muitas vezes, esses animais, quando, com uma, um, 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 de intervenção clínica, cirúrgica, dá a ele, sim, como você bem mostrou nos seus casos, seus exemplos, né? Lesões, traumas profundos, né? Que os animais recuperaram, né? Então, você tem exemplos, nós temos exemplos, e mostram o quanto esses animais têm a capacidade de recuperação. E, é claro, que um indivíduo ou outro, você, o percentual, nós não temos nem um N suficiente para dizer assim, ó, o percentual, o X, não, o porcento. Você tem ali uma casuística ao longo da sua, da sua carreira, de algumas dezenas de animais e tudo, mas você não vai falar em casuística de um hospital, de, na casa do milhar, né? Não chega aí. É, não chega aí. Mas é isso. É, é sempre acreditar. Exatamente, acho que tem que lutar até o fim. São animais muito incríveis mesmo. É, eu queria aproveitar, Isabela, para te fazer uma pergunta que eu tenho dúvida há muito, muito tempo. É, eu já ouvi falar que, no caso de inalação, você falou que é tóxico o ozônio, certo? Certo. Então, aí eu já ouvi falar que se você sentir o cheiro do ozônio, chupar uma laranja pode ajudar nos efeitos da intoxicação. Isso é verdade? Sim, é verdade, porque a vitamina C, ela combate, né, o ozônio, ela neutraliza o ozônio. Por isso, até que é muito importante, quando a gente está fazendo tratamento com ozônio-terapia, nós entrarmos com suplementação vitamínica, né, que é justamente você promover melhor, melhor condição do organismo para responder ao tratamento da ozônio-terapia e também em casos em que há essa intoxicação, a partir do momento que você ingere uma laranja ou até mesmo toma vitamina C, ela acaba neutralizando o excesso de ozônio que está ali. Então, com isso, você consegue reverter, de certa forma, a intoxicação. Isso é muito bem, muito bem colocado. É verdade. Você usa a vitamina C nos animais também, em caso eles inalem o ozônio, ou direto, tipo, ou a laranja ou outra fonte de vitamina C, ou diretamente a vitamina nos animais? Para reverter a intoxicação, eu nunca precisei utilizar, porque é muito seguro, né, você controlar essa questão do ozônio, mesmo quando a gente faz o bagging, né, você deixa um tempo lá com o ozônio agindo, cerca de 10, 15 minutos, e você desliga o aparelho e deixa o gás oxigênio, né, flutuando ali, gerando nos próximos minutos, enquanto o resto do ozônio que está ali vai agindo efeito, e aí, durante esses 10 minutos, já é tempo do ozônio que está ali se degradar e o oxigênio levar, assim, quando a gente faz o bagging, tem duas saídas, uma que entra e a outra que sai para o destruidor da máquina. Então, nesse meio tempo que você desliga o aparelho do ozônio, todo aquele excesso, ele já vai indo para o destruidor também, então, quando você abre, você já não tem mais aquele excesso de ozônio. Então, realmente é muito difícil ter caso de intoxicação, muito difícil mesmo. Para intoxicar, você tem que ficar ali muito tempo respirando o ozônio, né, eu que trabalho todo dia, o dia inteiro com isso, é muito pouco que a gente inala a ponto de causar uma tosse, uma irritação, sabe? isso é bem tranquilo. Entendi. É mais a questão de fazer direitinho, né, com todo o protocolo de segurança, vedar bem, não teria muito perigo. Entendi. exatamente. Mas foi até legal você comentar da inalação, porque uma das técnicas que se pode, sim, utilizar, que é ótimo para casos de bronquite, de pneumonia, de rinite, é a inalação com óleo ozonizado. Tem gente que faz a própria inalação do óleo, mas aí precisa de um equipamento ali mais específico, ou então, como eu faço, eu tenho, às vezes, umas crises de bronquite, então eu faço em mim mesma e recomendo, né, faço nos animais também. É você usar soro fisiológico mesmo e diluir algumas gotas do óleo ozonizado. Então, o óleo ozonizado, ele já não tem mais o óleo, ele tem só óleo e subprodutos, que aí quando você inala, não tem problema, o problema é o ozônio direto. Ele até ajuda, na verdade, esse tipo de inalação. Ele ajuda bastante a abrir, né, a desinflamar o pulmão, nossa, melhora bastante a crise. Então, é uma técnica possível também. Nossa, que interessante, eu nunca tinha escutado usar nas vias aéreas. É, é bastante. É bem versátil, né? Sim, dá para utilizar diversas formas. É questão de saber realmente usar, né? Ter, fazer o curso, tudo certinho, porque realmente você pode causar um dano se você não usar direito, né? Se você usar uma concentração muito alta, uma via interna, por exemplo, você pode, pode ser mais prejudicial do que benéfica, então, tem que fazer tudo bem direitinho. Entendi. Obrigada, tá? Imagina. alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Acho que não. Isabela, a gente, mais uma vez, queria deixar, assim, registrado um agradecimento em nome de todos aqui presentes, para te desejar uma boa noite, que você mantenha contato, sempre que precisar da universidade, aquilo que tiver ao nosso alcance, nós estamos a dispor, sabe? E que você tenha muita, muita paz, muita luz, muita saúde, tudo de bom para você, viu? Ah, obrigada, gente, fico muito feliz mesmo, foi um prazer enorme conhecê-los melhor, espero que um dia a gente possa ainda conhecer pessoalmente, no futuro, é a hora que essa situação passar, se quiserem, que a gente faça uma palestra pessoalmente aí também, mais para frente, nossa, vai ser um prazer enorme conhecer mais de pertinho o trabalho de vocês, fico muito grata mesmo, obrigada por todas as palavras, então, de parabéns, mais uma vez, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, gratidão enorme. Muito obrigada, Isabela, de verdade, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e eu faço a palavra dos sábios às minhas, né? Só queria destacar o comentário da Andrea, ela falou que eu gostaria de elogiar muito a sua apresentação e parabenizar os trabalhos apresentados nos congressos. Ah, muito obrigada, fico feliz, obrigada mesmo. Então, é isso, viu? Muito obrigada, boa noite e até a próxima, espero a gente poder marcar uma presencial. Com certeza, estou à disposição, gente, obrigada mesmo, boa noite a todos e fico à disposição também nas redes sociais, no WhatsApp, para quem tiver qualquer dúvida mais para frente, tá bom? Boa noite, um beijo e até a próxima. Boa noite. Beijo, tchau. tchau.